Olá, oi tá falando, good morning! Olá, oi tá falando, oi tá falando do Armin de Víria. Esse conteúdo é o conteúdo da possibilidade doida, da possibilidade doida, doida, doida. E eu vou te proporcionar a melhor forma de passar pra vocês através de uma última aula. Ele é comparativo e superativo. Aqui, eu vou usar esses nomes aqui. Que é o Justin, o Ian, o Greg e a Lisa. Percebam que ele tem alturas diferentes. Até a experiência mais alta, eles são mais baixos, né? E assim por diante. E aí, com base. Nessa parte que você entenda, você traz a energéticação, você, através do hotel papai com as pessoas que estão, junto com o ritmo, vocês precisam olhar sempre pra essa foto pra fazer a referência. Aqui. Então, vamos ver então. Primeiro comparativo. Para, por short words, para falar das cultas de uma, duas ciladas, a pergunta é do jovem, young, new, novo, old, velho, fast, segundo, thin, mago, cheap, é barato, pretty, bonito, ugly, very, tall, é alto, short, mago, slow, devagar, fast, rápido, tanta força. O que nós fazemos quando fazemos um comparativo e superativo? Primeiro, sabe, mas o que é um superativo? Superativo é quando o almo é o máximo dentro de um nível comparatório. Por exemplo, quem é a pessoa mais alta na sua família? Se você é o mais alto, you are the thore, the thore, por exemplo, in a family. Mas você não pode simplesmente falar que você é o mais alto e parar essa frase aí, porque se você fizer isso, você não quer o mais alto com referência a quê? O mais alto com referência a quem? Está entendendo? Você não pode falar que o Brasil é o maior país. O maior país da onde? No mundo? Não. Você tem que pegar e localizá-lo dentro do nosso caso, continente, South America. Então, isso é superativo. Quando o almo é o mais-mais dentro de um contexto. Short compatível é comparar as duas coisas sempre. Uma coisa vai ser menor ou vai ser maior do que a outra, e assim por diante. Então, a regra é, se as palavras que verem, forem curtas, eu diria uma, duas sílabas, nós acrescentamos o ER ao final delas como regra geral. Exemplo. Na foto que eu apresentei a vocês, vocês precisam montá-la para como é essa explicação, o Junking, ele é mais alto então. Formação é RQI, aí você tem o adjetivo, e o DEM quer dizer do quê? Do que o IAM. Então, Junking é taller than IAM. O Greg é taller than Lisa. A Lisa é mais alta do que o IAM. Então, Lisa, e taller than, é mais alta do que IAM. Mas ela é mais baixa do que o Greg. But she is shorter than Greg. O IAM, ele é mais baixo do que o Greg. O IAM is shorter than Greg. em palavras curtas, uma ou duas sílabas. Como é que eu posso dizer? As sílabas são o som. Short, tall, cheap, pretty, pretty. Ok, Doninha? Se as palavras terminarem em consoantes, em vogal consoantes, como é regra lá do presente contínuo, como foi regra também, antes de acrescentar o ING altamente, como foi regra, antes de acrescentar o ED na aula anterior, que eu tive a vocês, do simple pair, antes de colocar o ED, se tivesse acabado o consoante, e colocar o consoante numa palavra curta, eles tinham que dobrar também. Dobrar uma consoante, e aí acrescentar o ED, ou acrescentar o ING, vocês lembram dessa regra? Então, aqui é o seguinte, como se, por exemplo, eu tenho a palavra consoante ou consoante? Fat. Fat, consoante, e vogal consoante. Então, se eu for dizer que é mais gordo, eu vou ter que falar FATTER. FATTER THAN. Aqui eu tenho a palavra... Aqui eu não tenho a... COLD, por exemplo. Hoje está mais fruto do que ontem. TODAY IS COLD. Eu vou ter que botar o ER. Mas COLD, ele... Eu vou ter que dobrar um D, e aí colocar o ER. OK? Estou bom. Se o adjetivo acabar em consoante Y, antes de você acrescentar o ER, que é mais ou menos uma linha geral da mesma inglesa, você retira o IS e acrescenta o IR. Tá? Então, compara aqui. Compara as duas coisas. Vamos voltar no slide das fotos um pouquinho. Olhem só aqui. O Greg, ele é mais alto do que a Lisa. Greg is taller, tall, is taller than Lisa. O Justin, ele é mais alto do que a Lisa, pela linha. Justin is taller than Lisa. Mas a Lisa, ela é mais baixa do que o Greg. Então, pode ser o SHORT, que foi a frase que nós usamos. E esse SHORT é o Greg. E o superlativo. Quem é o mais baixo de todos? É o Ian. Quem é o mais alto de todos? É o Greg. Então, eu vou dizer que o Greg é o mais alto de todas as pessoas. que a Lisa tem um incrível e bem adorado, né? Ele tem mais defeitos. Obrigado. Então, eu vou dizer que o Greg é o mais alto. Greg is taller than Lisa. Aí, eu acrescento para falar adjetivos curtos. EST. Greg is the. Is the taller than Greg is the taller. Esse é o superlativo. O Greg é o mais alto. Quem é o mais baixo? Era o Ian. Acrescentei o EST. Então, como é que eu faço uma forma de superlativo? O que vai ser? O que vai ser? Eu vou ter o CHE, que é O ou A, e o ESD apresentado ao final do adjetivo. Entendido, Tomás? Comparativo que nós temos entre uma coisa e outra. Verso de I. E o termo que quer dizer do Q. Comparativo das duas coisas. Entre isso, nós temos o adjetivo. Aqui não, porque tem essa situação. Agora, para palavras mais longas, por exemplo, mais duas filas. Expensive, caro, beautiful, bonito, maravilhoso. Inteligente, inteligente, interesting. Interessante, comfortable, confortável. O que nós vamos fazer? Eu tenho que colocar o more, que é mais. Não há modificação do adjetivo. E continuamos com o dance. O dance, por exemplo. Just young. O young é mais inteligente do que o just. Então, young is more intelligent than just. O dance se manteve. Só que em vez de eu acreditar o R, eu mantive o adjetivo por igual. E é que você tem a palavra more, que é mais. Tranquilo? Isso é a regra para todos os adjetivos com mais duas filas. Não são os long words. E para fazer o seu tempo superativo? Lembra, você lembra do que eu acabei de explicar? Que para adjetivos custos nós acrescentamos um EFT. Agora não. Nós colocamos EFT IS THE MOST. Ele é fixo. Lisa is the most intelligent of her class. Lisa... Se eu fosse pegar essa caneta, eu fosse dizer a vocês que essa caneta é a caneta mais cara que tem esse colégio. Então, this marker is the most expensive marker in this room. Se eu disser a vocês que o meu tênis, ele é o mais confortável do meu guarda-roupa. Então, my sneakers, for my gym, are the most comfortable of my wardrobe. Do meu guarda-roupa. E assim por direção do Judge. Se eu devo dizer que o Game of Thrones vai ser mais do que a estante que eu já vi, I don't think so, but I know. Let me just give you an example. So, Game of Thrones is the most interesting or interesting TV series that I have watched. E assim por diante. Então, alguns adjetivos são irregulares, esses vale a pena falar para vocês, que não dá para colocar o ER e nem o EFT após eles para fazer o comparativo ou o operativo. Bom, melhor ou melhor. Então, good, better, better. Por exemplo, good é bom. Eu vou dizer. O inglês é melhor que o japonês, a língua. So the English language is better than the Japanese language. To learn, para aprender. Não posso dizer. Não posso dizer que é o melhor. Qualquer referência aqui. Não posso dizer. Ah, eu vou dizer aqui. Florianópolis é a melhor ilha para se viver. Florianópolis is the best here. Então, superativo aqui. Comparativo. Bad, que é mal. Worst of your. E worst of your. Eles são irregulares. Far, que é longe. Far, further. Ok? E o further, você pode também estudar isso em outro. O father, further é a mesma coisa. E o, para fazer o esperativo, partners of earners. Ok? Eles são irregulares. Então, segue as regras que o teacher passa adiante. Então, turma. Unidade 1 nós havíamos feito sala de aula. Unidade 2 foi a aula anterior, que era o Simple Paths. E, da unidade 2, nós trabalhamos o tema calling in law, que é muito complicado falar sobre isso em uma videoaula. Ele é mais temático. Eu utilizarei ele em uma interpretação de texto. Então, só vou pedir a vocês que façam exercícios específicos sobre a aula apresentada. nada menos. E, sobre a aula, o conteúdo apresentado, o teacher tem, na consela, página 13, exercícios 1, 2, 3, 1, 2, 3, página 15, exercícios 6, e do caderno de atividades da página 14, exercícios 1, 2, 3. Ok? E, da? é isso. E, da? É isso, é tudo. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.